O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento para que o porte de maconha para uso pessoal deixe de ser crime. O Senado vai aguardar a decisão do STF para votar uma proposta de emenda à Constituição, endurecendo as regras contra as drogas. Até agora, seis ministros votaram. Cinco concordaram que o porte para uso pessoal não deve ser considerado crime. Eles defendem, no entanto, que o entendimento vale apenas para o porte de maconha e não de todas as drogas. O único voto contrário foi do ministro Cristiano Zanin, mas ele sugeriu fixar a quantidade máxima de 25 gramas para diferenciar usuário e traficante. Caso forme maioria, o plenário precisará definir esses parâmetros. Apesar de o porte de drogas ser considerado crime, a Constituição não prevê pena de prisão para usuários. Mas quem define se a pessoa encontrada com drogas é usuária ou traficante são as forças de segurança. O próprio presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou isso um problema, porque, na visão dele, gera critérios discriminatórios. De 2006 para cá, essa definição ficou uma definição que, de fato, dependeu muito das forças de segurança pública, da atuação e do modo como isso é relatado no inquérito policial. E aí isso acaba transformando aquele que seria, de fato, um usuário numa pessoa que facilmente é confundida com um traficante e que pode receber a reprimenda penal sem dificuldades. A questão bate de frente com o Senado, que, na contramão do Supremo, quer endurecer as regras para o porte de drogas. Uma proposta de emenda à Constituição está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O texto acrescenta um inciso ao artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, criminalizando a posse e o porte de qualquer quantidade de entorpecentes. O Congresso Nacional não tem sido omisso, não tem sido inerto, tem prestigiado a legislação atual que criminaliza a posse e o porte de drogas, mesmo em pequenas quantidades. Porque a sociedade brasileira não está preparada para liberar as drogas, explodir o consumo e, assim, aumentar a dependência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autor da PEC, disse que vai esperar a decisão do STF para votar a proposta. Eu já externei o meu ponto de vista em relação a isso, né, da integridade da lei que foi votada no Congresso Nacional. Vamos aguardar a decisão do Supremo do novo federal e fazemos uma avaliação. Eu espero que o Supremo decida da melhor forma possível. O Congresso ganhando uma composição, que era uma composição mais conservadora e que talvez quisesse deixar a questão como está e não propriamente delimitá-la ou torná-la mais clara, ele deixou esse espaço de 2015 para cá para que o Supremo acabasse tentando ocupá-lo.